Antes de iniciarmos o procedimento de poda, precisamos fazer uma limpeza nas nossas ferramentas. Usaremos o alicate de poda. Usaremos também o álcool 70 para fazer a limpeza do alicate. Removendo todas as impurezas e esterilizando o alicate. Lembre-se de fazer esse procedimento todas as vezes que você fazer uma poda em suas frutíferas. E pode utilizar também um paninho para fazer o processo de purificação mais eficaz.